Bom, pra começar a nossa ver mais essa terça-feira, vamos começar com receita, gente? Porque eu já posso te adiantar que essa receita é fit e saudável. Vamos conferir passo a passo? Veja aí! Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita saudável. E pode chamar a criançada aí na sala, que é pra você, criança, fazer junto com a sua família. E pra me ajudar, eu trouxe uma convidada especial, que é a Manu. Oi, Manu! Boa tarde! Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com você, Manu? Sim! Hoje, gente, a gente vai fazer uma receita que é muito fácil, muito prática, que é pra criançada pôr a mão na massa, né, Manu? Aham! E qual receita que a gente vai fazer? Bombom aberto! Bombom aberto de... Morango! Morango! Você gosta de morango, Manoela? Amo! Amo morango! Pode fazer com banana, pode fazer com kiwi, pode utilizar a fruta que você gostar. Mas como a Manu e eu, a gente ama morango, a gente vai fazer de... Morango! Então tá bom! A gente vai mostrar agora pra vocês, pessoal, o que vocês vão precisar utilizar pra receita, tá bom? Então vamos lá, Manu! Esse aqui é o quê? É leite em pó. Leite em pó, então a gente vai precisar aí de 100 gramas de leite em pó e esse é zero lactose, tá? Lembrando que todas as nossas receitas estão sem glúten, sem lactose e essa também é sem açúcar. E esse aqui? Creme de leite. O creme de leite também é zero lactose, tá, gente? O creme de leite a gente vai estar utilizando 100 gramas também. E pra adoçar nossa receita? Chilitol. Chilitol. Chilitol é um adoçante natural, mas se você utilizar outra coisa pra adoçar aí na tua casa, pode também, né, Manu? Usar açúcar. Pode usar açúcar, pode usar o que o pessoal usa em casa, né? Aham. E o nosso ingrediente especial. Água morna! Água morna, gente! A água morna é o nosso ingrediente especial. Por quê? Porque através dela a gente nem vai precisar fazer essa parte da receita, né, o creminho branco. Nem vai precisar levar pro fogão. Porque, criança, você pode mexer no fogão, Manu? Não! Só se um adulto tiver junto, né? Então, a gente nem vai precisar pôr no fogão. Por isso, esse é o nosso ingrediente especial. E pra depois, a gente vai estar recheando, então, com... Com morangos. Morangos. E por último, nós vamos fazer uma ganache de... Chocolate. Chocolate. E esse chocolate aqui, ele é... É... Amargo. Amargo. Mas e se a criança não gostar de amargo, pode usar outro? Pode. Pode usar, sim, tá, gente? Então, a gente vai iniciar. E aí, depois, a gente vai finalizar com morangos e com... Brin. Granulado. Mentira. A gente vai finalizar com granulado. Esse aqui, a gente colocou um pó de decoração dourado. Mas e se a criança não gostar de... Dourado, quiser usar o colorido, né, Manu? Pode usar. Pode usar. Usar a criatividade, que é o mais legal da receita. Vamos começar, então? Bora pôr a mão na massa? Então, bora lá, criançada. É... Aqui eu vou colocar, vou ajudar a Manu, mas ela que vai fazer, né? A gente vai colocar aqui, ó, o leite em pó. Espera só um pouquinho. Já vamos colocar tudo, tá? Pode bater tudo juntinho. Aqui a gente tá acrescentando, então, o creme de leite. Lembrando que tudo é zero, mas... Lactose. Lactose. Mas pode utilizar aí na tua casa o que você tiver, tá bom? Vai. Tá. Porque a nossa receita, ela é sal... Saudável. Saudável. Vamos dar uma esquentadinha aqui na nossa água morna? Aham. Pra gente fazer a nossa receita ficar um creminho bem cremosinho, né? Ai, 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 ai. Quero ver se a Manu vai fazer bem bonitinha essa receita, né, Manu? Vai se mexer. Eu já vou colocar a água, daí a gente mexe junto. Ó, pode ir mexendo um pouquinho pro pessoal ver. Vai tudo de uma vez, juntando os ingredientes, tá, gente? E aí, a gente vai acrescentar a água morna, que vai fazer esse creme ficar bem durinho. Cuidado com a água morna. E aqui, ó, o nosso segredo, nosso ingrediente especial. Vai mexendo. Ó, no começo... Quer uma ajudinha? No começo, gente, parece que vai virando uma paçoquinha, mas depois vai dando o ponto certinho, tá? Vai lá, Manu. Mexe, mexe, mexe. Vamos... Deixa eu só te ajudar a puxar aqui, ó, do ladinho, pra pegar todos os ingredientes pra não ficar faltando nada. Aí você mexe mais um pouquinho, tá? E essa receita é legal, gente, que como eu disse, como não vai pro fogo, a criança pode fazer só... Zinha. Sozinha, né? Claro que a gente pode dar uma ajudinha, igual tu dando aqui pra Manu. E agora pode mexer, até dar um pontinho. Aí vai mexer com o fuê, se você não tiver fuê, pode mexer com uma colher, tá? Vai mexer com o fuê, porque daí faz dissolver bem, tá? Todos os ingredientes, pra deixar o creminho bem lisinho. Mexe, mexe. É uma fofura ou não é, gente? O fofurô muito explode com essa mocinha. Aí, muito bem. Então, ó, gente, fica esse ponto aqui, ó, igual um creminho, tá? Pode bater bastante pra dissolver bem. E aqui nós já temos o creminho pro nosso bombom aberto de morango. E como depois, né, vai pra geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais durinho depois, né, Manu? Então, agora a gente já vai colocar aqui nas tacinhas, tá? Aqui nós pegamos umas tacinhas lindas, com lacinho. A gente já vai colocar aqui, pra gente já ir montando, tá? A gente faz a receita e já vai montando, né, Manu? Aí a gente faz... Sim, quer puxar você? Uhum. Então, vamos lá. Manu já vai puxar aqui, ó. Ai, que delícia! Pode puxar mais. Ah, isso! E agora vamos colocar aqui no outro, né? Aqui a gente tá utilizando duas taças. Mas o pessoal vai utilizar o que tiver em casa, né? Uhum. Olha lá. Ah! Que lindo, gente, esse creminho! Eu consigo. Consegue? Então vai. Puxa tudo, puxa tudo. Isso! Isso! E você, Manu, vai fazer essa receita na tua casa? Uhum. Será que a criançada vai fazer em casa também? Vai. Ah, e quem fizer tem que contar pra gente, né? Se deu certo, se gostou. Muito bem! Parabéns, já fizemos a primeira etapa. E agora, Manu, o que a gente vai fazer na nossa segunda etapa? Ah, colocar o morango. Colocar o morango! Então pode colocar o morango, pode pôr nas duas, eu te ajudo um pouquinho. Isso! E é legal essa receita porque a gente pode tá fazendo com quem? Com a família. Com a nossa família. Que delícia! Vai colocando lá no outro. A Bela vai colocando aqui nesse. Gente, será que vai ficar bom? É claro que vai, né, Manu? E é uma delícia, né? Fazer receita em casa, aproveitar o tempo aí com a família. A gente sabe que dia de semana é corrido, mas as crianças podem fazer fim de semana, né? Uhum. Com a família. Vai lá, pode colocar todo esse morango. Enquanto a Manu vai colocando o morango, gente, eu vou já derretendo o chocolate, tá? Então você não derreta o chocolate sozinho, sempre com algum adulto junto, tá bom? E agora a gente, eu vou tá derretendo, tá? No micro-ondas, alguns segundinhos, pra daí a gente finalizar a nossa sobremesa de bombom aberto. O mais importante é fazer com a família. É verdade, é o mais importante e o mais legal da receita, né? Aham. Com quem será que as crianças vão fazer em casa? Com a avó, com o vô, com o pai, com o pai, com a mãe. Pode fazer com o irmão, com a irmã, né? Então, ó, já tô derretendo lá a nossa ganache, tá, gente? É só um pouquinho, daí a gente mistura. Mistura, mistura. Mistura, mistura. Pra daí finalizar a nossa receita. Vamos. Já vou tirar, já vou tirar. Calma, calma, calma. E vai mostrando pro pessoal o que você vai colocar aí, ó. Eu vou pôr, depois da cobertura, um pouco de morango. E depois o granulado. Depois o granulado. Ó, já derreti. Posso mexer? Claro, pode mexer. Mexe aqui com a colherzinha. E tá quentinho. Tá quentinho. Ó, aqui a Manu tá misturando, tá? O creme de leite com o chocolate derretido. E aí mistura até ficar bom. Vai ficar bem pretinho o chocolate. Vai ficar um creminho também, né, Manu? Vai lá. Mistura, mistura. E lembrando também que esse chocolate, ele também é zero glúten e zero lactose, tá? É legal essa receita também pras crianças que são intolerantes. Mas você pode tá fazendo aí na tua casa com o que você utiliza, tá? Com outro chocolate, que não seja meio amargo, que seja o leite. Não importa. O importante é fazer a receita com a família, né, Manuela? Uhum. Então tá bom. Daqui que eu vou terminando esse. Pra gente colocar. Só vou misturar mais aqui um pouquinho. E agora a gente vai pôr pra finalizar, né? Quer pôr você? Uhum. Então vai lá. Dá uma puxadinha. Depois eu vou colocar... Ó, agora arruma aqui com a colherzinha pra ficar bem bonito, né? A gente veio fazer bem lindo pro pessoal. Deixa eu colocar aqui também. Na vela, deixa eu pôr no outro. Eu coloco e você arruma. Tá bom? Não precisa cobrir. Ó. Agora arruma esse aqui, por favor, mocinha. E aí, gente. A gente... Nós estamos muito cozinheiras hoje, né, Manu? Uhum. Você gosta de ir na cozinha, Manu? Uhum. Ah, gente. Eu não falei, mas a Manu adora ir lá em casa pra me ajudar a fazer receita. Por isso que ela veio aqui hoje, né, Manu? Uhum. Ela gosta de ajudar a fazer receita. Ela ama um bolo. Qual que é o que você mais gosta, Manu? O de cenoura. O de cenoura? E eu achei que era o de chocolate. Não? Deixa aqui que eu arrumo. Ó, gente. Agora eu vou terminar de arrumar esse e a Manu vai finalizando aqui. Pode. Pode. Agora ela vai usar a criatividade dela. Vamos ver o que vai sair. Não precisa tirar. Vai colocar morangos pra finalizar. Granulados. Né, Manu? Uhum. E aí pode usar a criatividade no fim dessa receita, né? Olha, gente, que coisa mais linda que essa menina fez. Depois dá pra pôr granulado aqui também, né? Uhum. Vai colocar três e três? Uhum. Só vai limpar a mãozinha aqui. Pode fazer. Ainda bem que eu pus outro, senão, né? Hã? Eu pus outro, por isso que ficou assim. Uhum. Agora vamos pôr assim, ó. E o granulado, só eu tô colocando, ó. Olha que coisa mais linda. Parece ouro mesmo, né? Isso aí, Manu. Essa Masterchef tá demais, hein, gente? Esse granulado é de chocó. Lá. A gente colocou com as unhas de decoração, igual eu falei, douradinho. Pôr bastante. Pôr bastante. Quer pôr nesse também? Sim. Ou pôr por cima do morango? Pode pôr. Amor. Aqui, agora. Ah, vai tudo. Fala sério, gente. É uma atividade super legal pra fazer em casa aí com a criançada. Aproveitar o momento em família, né? E aí? Não é. E aí, gente? Depois que a Manu finalizar, os nossos bombons vão pra geladeira, tá? Tem que gelar antes de consumir. Pra daí ele dar a finalizadinha e ficar bem gostoso. E geladinho, né? Aí a gente vai pôr na geladeira. Pronto? Pergunta aí pro pessoal se eles gostaram da tua finalização. Gostaram, gente? Gostaram? Acho que sim, né? Que coisa mais linda que ficou os bombons da Manuela. Arrasou, Manu. Vou trazer você sempre agora. Então, gente, esse aqui eu vou colocar na geladeira pra Núbia provar e comer depois, tá? Núbia, a gente lembra de você. E esse aqui, a Manu é ansiosa? Já vai provar pra contar pra gente como é que tá o sabor. Vai lá, Manu. Vamos pegar aqui do ladinho, quer que eu tiro esse morango aqui pra você afundar? Vou tirar. Pode afundar aqui, ó, pra pegar. Vai lá, afunda essa colher pra provar nossa receita. Ah, esse tá só o chocolate. Tem que pegar um lá embaixo pra vir tudo de uma vez. Tá bom, Manu? Deixa eu pegar lá por baixo, ó, pra você comer o creminho junto, que ele tá mais pra baixo. Hum, gente, que delícia. Vai lá. Prova e aí conta pra gente o que você achou. Hum, tá bom ou não tá? Tá muito bom. Tá muito bom. E aí, gente, ficou boa a receita da Manu. Parabéns, Manu, pela tua receita. Então, enquanto a Manu vai comendo aqui, gente, eu quero agradecer, né, que ela veio ajudar essa mini Masterchef, que eu amo. E se você ficou com alguma dúvida, segue a gente lá no Insta, Fit por um dia, que vocês já conhecem. Se precisar de algum auxílio, chama a gente lá, que a gente tá à disposição, tá? E também você já pode aproveitar pra conhecer os nossos produtos, né, Manu? Então, você quer mandar um beijo pra alguém? Então, segura um pouquinho a boca, para de comer e manda um beijo aí pra quem você quer mandar. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo, vó. Beijo, vó. Muito bem. Beijo aí pra família, então. Façam a receita aí, gente, com a criançada e marquem a gente, tá bom? Um beijo e até a próxima. Dá um tchauzinho, Manu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.